meu amor minha vida tudo bem meu bem mais uma semana com mais uma marca e decidimos em uma só união em uma só voz né com sorteios com várias coisas que essa semana será somente vídeos com produtos da abelha rainha então se você gosta já fica por aqui minha vida linda fica por aqui se inscreve no canal deixa o likezão do amor para eu saber que vocês realmente estão gostando desse mês das marcas cada semana vai ser uma marca e essa semana ficamos gravar vídeos com produtos da abelha rainha então bora começar mais um vídeo hoje eu vou fazer uma make com vocês aqui uma make que precisa durar é um dia todo gente que eu vou fazer várias coisas hoje eu também não quero fazer uma make muito da poderosa uma make simples que dê pra você produzir em casa também e que dá para você fazer várias coisas no meu caso vou gravar vários vídeos depois eu vou sair com as crianças que eu fiz as crianças vou sair com elas então tem que tá uma make que vai fazer tudo isso de uma vez entendeu vamos lá vou começar aplicando o timer a primer fix da abelha rainha que eu sou apaixonada e vocês sabem disso como eu quero que a maquiagem gente porque eu tomei banho como eu quero que a maquiagem bastante eu vou colocar um praia vou usar o meu leque ó pra secar esse primer ele é muito maravilhoso esse primer gente sério a maquiagem não sai de jeito nenhum ó tá secando já seca rápido até já secou tô aqui molhado um extrato de água de coco vitaminas e céus minerais fixa ilumina hidrata desintoxica e tonifica a pele ele é maravilhoso para a gente copa demais pronto secou tudo agora vamos ver vamos ir com a nossa base cadê base hd ó da abelha rainha que eu também amo de paixão eu amo essa base é uma cobertura boa como eu não quero muito reboco vou colocar pouquinho assim ó também não vou colocar tanto não só assim eu vou tentar espalhar pelo rosto todo com pincel eu gosto de espalhar usar essa base da abelha com pincel então eu coloquei esse tantinho aqui e vou puxar esse cabelo pra trás vai com pincel kabuki ó vamos lá vocês viram que eu nem coloquei muita base ó mas eu tenho uma cobertura boa como eu não vou fazer uma cobertura até que boa eu gosto assim não gosto de tanto reboco 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 então uma com uma camadinha só para mim tá bom ó agora vamos passar o corretivo que o meu tá bom gente tô aqui só na rapa ó tô aqui rapando já eu vou encomendar outro eu amo esse corretivo vocês sabem que eu adoro ele essa cor aqui ela é um pouquinho mais clara como vocês estão vendo mas eu gosto dele para iluminar mesmo acabou gente acabou acabou tudo tô aqui só faz tempo que acabou né que eu tô insistindo insistindo em usar colocar um tantinho assim de corretivo a cor que eu uso é o castanho tá mas eu pego o castanho para poder dar uma iluminada desse jeito vou vir com o meu pincel de esfumar só para dar uma iluminadinha mesmo esses pontos gente consegui arrumar o meu meu batom três em um da abelha lembra aquele batom que a né me enviou e ele quebrou consegui arrumar amiga tem uma trava esse batom tem uma trava ele tava travado então foi defeito de fábrica mesmo sabe ó coloquei aqui eu vou agora colocar um pó eu quero esse pó lindo que que eu amo pó transformador hd vou colocar ele embaixo aqui dos olhos 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 não ai meu deus caiu tudo vou colocar ele aqui ó nessa região aqui vou pagar uma iluminada peguei um queijinho assim ó e vou colocar aqui e ele pode ser para o rosto todo tá gente que ele é um pó mineral translúcido mas eu quero colocar só aqui mesmo que eu vou colocar um pó mais da minha cor no restante do rosto assim e vou pegar um pó mais da minha eita foi do meu olho pó da shiny colors ó que é mais marronzinho não é tão tão da minha cor mas é o que temos então vamos usar ele vou aplicar aqui onde não tá um pó mais claro aqui que é um assim e dá certo ele né eu não gosto tanto dele mas não sei parece que no final ele fica bom ó Vou limpar minha sobrancelha, amiga Passar um cotorete pra tirar Resíduos de base Que tem afetado, que sempre vai Resíduos de base aqui, não tem jeito Preciso fazer Minha sobrancelha tá horrorosa Já tá na hora de fazer de novo Tem vídeo aqui no canal, viu? Mostrando como é que eu faço minhas sobrancelhas Vou dar uma contornadinha Com esse dueto aqui também Da Shiny Colors, ó Só uma arrumadinha por cima E mistura a cor mais clara com a cor mais escura Aqui, ó Mais pra preencher essas falhas aqui, ó Tá vendo? Aí Fazendo essa preenchida Vou pegar de novo o corretivo E vou tentar contornar um pouquinho aqui embaixo Porque da minha sobrancelha, ela tá Muito feia, gente Preciso fazer ela Só pra esconder um pouquinho os pelinhos, ó Assim Os pelinhos que estão tudo crescendo Se consigo esconder um pouco Assim Não sei se vai dar certo Vem aqui esfumando Pra dar uma escondida, né? Pra que a gente não vai... Olha, escondeu bem, né? Até eu fazer... Ai, caguei Até eu fazer essa sobrancelha aqui Vou ver se eu faço ela Hoje à noite Assim, amiga Muito bem Agora Eu vou passar só um marronzinho mesmo Vou usar esse daqui, ó Aquele duetinho Que foi lançamento da campanha passada Vou passar esse marrom Fazer um esfumadão com ele Que eu amo Esse marrom aqui Achei ele muito bonito Ele é muito pigmentado Vou ter que tomar cuidado com ele, tá? Quando vocês forem usar aí Ó Um marronzinho Uma make bem simples Pra passar o dia mesmo Ó Assim Aqui também Óbvio Ó Dá um efeito muito bonito, né? Esse marrom Olha, ele é muito bonitinho É um molhinho simples Mas que fica bonito Ó Eu vou pegar essa parte clarinha aqui Vou colocar na sobrancelha Em cima Aí vai dar um degradê bonito Aí fica lindo Ó Fica um degradê muito bonito, ó Eu amo esse efeito que dá Não fica lindo? Essa iluminação Simples Ele tem um pouquinho só de cintilância Mas bem pouco É por isso que eu gosto também Vou tirar esse pó Aqui de baixo Esse pó branco Ó Ok, amiga Vou passar aqui na sobrancelha Esse gel aqui, ó Que na verdade é uma máscara Pra sobrancelha E pros cílios também Mas eu uso ele Mais na sobrancelha só Pra dar uma penteadinha assim Tirar aquele pó Que ficou Ó Vai dar uma varridinha Já senta Fica bem bonitinho Os olhos, gente Não temos A rainha ainda não lançou Nenhum lápis bege Então Eu vou colocar um pouquinho Só do preto Esse daqui é aquele lápis retrátil Um pouquinho só aqui no começo, ó Fora da linha d'água, tá? Só que rente aqui, ó Com a mão bem leve Ó, tá vendo? Só um pouquinho aqui no comecinho Não vou levar mais pra lá Só vou ficar aqui mesmo Assim, ó Fora da linha d'água Não dentro Eu gosto de fazer esse efeito aqui Mas eu gosto mais do lápis bege Na linha d'água Mas aqui não tem Então vamos fazer isso Porque daí dá a impressão que O olho tá mais aberto, ó Tá vendo? Eu não pintei dentro Mas eu pintei fora com o preto Só o começo Aí dá uma Abre um pouquinho também O olhar, ó Vou pegar a pontinha dele, ó Que tem uma pontinha aqui Que dá pra esfumar Vou dar uma esfumadinha Aqui Assim Acho que esse lado aqui Ficou mais pretinho que esse, né? Deixa eu arrumar um pouquinho aqui Isso agora ficou igual Pronto E vamos passar um rímel O que eu tenho aqui É esse Define e alonga, ó Já falei aqui várias vezes Que eu não curto tanto os rímels As máscaras de cílios da abelha Mas Eu tenho só esse daqui Então eu vou passar ele Um make bem simples Só pra passar o dia mesmo Vou terminar de passar Eu gosto muito dele Porque ele meio que esfarela, ó Tá vendo? Aí ele vai sujando toda a pele Por isso que eu não gosto tanto Caguei Vou esperar secar Depois eu tiro essa cagada aqui Não sei se é porque ele Já faz tempo que eu tenho ele Ah, mas não tanto tempo assim Acho que eu ganhei ele no começo do ano Tá na validade ainda Ó Pronto E de blush Eu vou tentar usar o batom Três em um, ó Que nem pra quem me mandou Foi a Neia O vermelho Consegui arrumar Ó Tá travando aqui ainda, ó Tem uma trava aqui atrás Esse negócio Tanto que eu quebrei, ó Tá vendo que eu tive que quebrar? Quer ver, ó? Eu tive que quebrar esse negócio aqui Dourado Pra poder destravar Tinha uma trava E tava fechado Então foi defeito de fábrica mesmo Aí eu abri E aí deu pra ficar subindo e descendo Vou tentar usar ele como blush Vou pegar um pincel de blush aqui Vou passar assim, ó Assim E vou Passar aqui nas bochechas Nossa, ele é muito pigmentado Gente, olha Cuidado Ó Espalhar bem Porque ele é bem Nossa, gente Ele é bem seco Tentando não pegar no rímel Que caiu aqui Esperando secar pra tirar Ó Gente, é muito pigmentado Essa linha 3 em 1 Muito Esses batons aqui Dá pra usar como blush Como sombra Como batom Como tudo Ele é muito pigmentado Então muito cuidado, tá? Na hora de passar Ó Passando um pó aqui por cima Pra tirar o excesso Vou tentar limpar isso daqui Assim Que meia avermelhada Muito pigmentado, né, amiga? Ó Vou usar ele como batom também Ó Mas pra combinar Ele é sequinho, sabe? Olha Que bonito Vou tentar limpar Essa cagada que eu fiz aqui E pronto, amor Assim ficou Nossa make Super simplesinha Eu tava até querendo Colocar um pouquinho Desse brilho aqui também Um pouquinho Aqui, ó Nessa parte aqui de cima Tô um pouquinho De medo de cagar Mas Eu tô querendo Colocar ele, ó Vou molhar um pouquinho Aqui o pincel Só um pouquinho, ó E vou tentar colocar Um pouquinho aqui, ó Uma esfumadinha Aqui em cima, ó Só pra dar uma corzinha No olho Ó Assim Só assim Por cima do marrom, sabe? Ó Como já deu diferença Vou colocar aqui também, né? Olha assim Pronto Só pra dar uma corzinha A mais Não forcei muito Peguei bem pouquinho Ó Ficou bem bonitinho, né, gente? Nossa, esse batom aqui 3 em 1 É muito maravilhoso Esse daqui é o vermelho Tá? Muito bom Consegui arrumar ele Graças a Deus Tô muito feliz Pronto, minha vida Comenta aí se vocês gostaram Dessa make Que eu meio que vou passar o dia Vou gravar vídeos Vou sair depois com as crianças Eu espero muito Que vocês tenham gostado Deixa o like do amor Se vocês gostaram Se inscreve no canal Tô uma semana toda Com vídeos da Abelha Rainha Então você não pode perder, minha amiga Não pode perder, tá bom? Se inscreve, fica por aqui E é isso Beijo no coração maravilhoso E a gente se encontra no próximo vídeo, tá? Te espero amanhã, então Beijão Até lá Tchau 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 Tchau